Bom dia queridos alunos, bom dia queridos professores, é uma satisfação enorme estar com vocês aqui nessa jornada adicional que a gente está tendo aí na sexta-feira, muito bom estar com vocês, estava com saudade já pensando assim, ó, vai ter final de semana, não, sextou, mas estamos aqui com vocês e a gente é uma satisfação enorme estar aqui sempre com vocês, tá? O nosso bom dia aí para a turma de Barras, para a turma de Brasileira, para a turma de Isaías Coelho, para a turma de Jerumenhas, para a turma de João Costa, para a turma de Padre Marcos, ah, e Ribeiro Gonçalves também, Santa Filomena e Várzea Branca e também o nosso bom dia aí para Leila, aí muito bom dia Leila, aí da UETEP acompanhando a gente também, muito bom estar com vocês, tá? Olha só, nós estamos fazendo uma revisão dos principais tópicos da disciplina, mas a gente trouxe uma coisa bastante específica, dentro dessa revisão uma coisa bastante específica, que é exatamente, nós vamos mexer aqui com, ah, como transformar ideias, como transformar ideias em realidade, ou seja, buscar técnicas de pesquisa, né, para a gente. Nós já começamos, já falamos isso aqui para vocês a respeito de como nascem os projetos, não falamos? Falamos já, né? Veja só, durante essa, no final dessa disciplina, vocês vão ter que apresentar um trabalho, certo? Então aqui a gente vai passar para vocês algumas técnicas, tá? Ah, nosso bom dia Patainara, bom dia Beatriz, bom dia Luísa Macedo, bom dia Marisa Magna, bom dia, bom dia, Arley Carvalho também, né, muito bom, Joaquim Pires, opa, bom dia para vocês também. Nós vimos aqui, que, para a gente poder, as demandas internas de uma organização, está relacionada ao que? Uma melhoria ou desenvolvimento de novos produtos. Vimos também, que as demandas internas do ambiente externo, é, também proporciona nascimento de projetos, mediante o que? Algumas exigências legais, ou a própria demanda dos clientes ou das sociedades, ou a competição com clientes. Vimos também, né, que tanto as pressões internas como externas, nos trazem problemas para ser solucionados, ou oportunidades de negócios, e isso se consolida em ideias. Vimos que ideias, vimos que ideias podem ser objetivando um novo produto, ou um novo serviço, ou um produto ou serviço melhorado, e isso ocorre em decorrência do desenvolvimento de projeto, que vamos entregar lá no futuro. Vimos também, que quando iniciamos um projeto, esse projeto, ele vai ter um início e um fim determinado, mas esse projeto, ele pode, no meio do caminho, ser cancelado, porque se tornou inviável ou desnecessário. E o projeto também se encerra quando entregamos o nosso produto ou serviço, conforme foi combinado. Beleza? Beleza? Ah, bom dia Rubens Marcelo, de Marcos, é, Padre Marcos do Piauí, é isso aí. Vimos também, que os projetos são realizados para cumprir objetivos, e esses projetos permitem a criações e mudanças nas organizações, que trazem benefícios tangíveis ou intangíveis, mas, porém, os projetos têm restrições, seja ela de recurso, seja do escopo, seja do cronograma, seja de risco, seja de custos e seja de qualidade. E aí, o que é o escopo? Pessoal, o escopo, a gente pode dividir o escopo em duas, em dois tipos de escopo. Um escopo do projeto, escopo do projeto, que é exatamente qual é o trabalho que vai ser realizado para que a gente possa entregar um produto ou serviço, ou um resultado. Está lá, no Guia PM Box 2017. Mas, quando nós falamos de escopo do produto, aí são as características do produto ou do serviço, exatamente. Mas, por enquanto, vamos ficar só com o escopo do projeto, tá? A qualidade, é algo que nós, desconhecido para nós, mas tem uma relação com a expectativa do nosso cliente. O AISO 9000, coloca lá, que é um conjunto de características inerentes ao que foi requisitado. Parademi, lá em 1990, colocou que qualidade pode ser definida em termos de quem avalia, ou seja, aí é uma perspectiva subjetiva, que é as partes interessadas que vão avaliar. se o nível de qualidade é bom ou ruim. Como é que é isso aí, professor? Esse negócio aí de ser... Olha, imagina só que todos nós, que gostamos de filmes de ação, outros gostam de filmes românticos, outros gostam de terror, e outros... Cada um tem um gosto diferente. Imagine que todos nós vamos assistir o mesmo filme, no mesmo local, no mesmo ambiente, tudo igualzinho. Porém, ao sair, assistir, terminar o filme, podemos pegar os comentários e assim ver que o Rubens Macedo aí de Padmar, vamos supor que ele goste de filmes de ação, e o filme que nós fomos assistir foi um filme de ação, ele vai dizer, um excelente filme, né? Velozes e Furiosos, um filme muito bom, gostei demais e tal. Mas nós temos a Luísa Macedo, que gosta de filmes mais românticos, é isso? E aí a Luísa vai dizer, hum, filme maluco, não tem grandes coisas, é uma porcaria. Já a Beatriz, que tem um gosto mais intermediário, fala assim, não, é mais ou menos, né? Tem um pouco de ação, mas faltou um pouquinho de romântico, não tem nada de suspense e tal, né? Achou mais ou menos? Então, isso é que a gente quer dizer que é subjetivo, que depende de quem avalia. E de forma resumida, nós colocamos que qualidade é a medida de satisfação da parte interessada. Então, se eu estou satisfeito, o nível de qualidade para mim foi ótimo. Se o nível de satisfação não foi bom, então, imagina só, vocês vão a uma churrascaria, e tem pessoas que têm gosto, né? Diferentes quanto ao ponto da carne. Uns gostam bem passada, outros gostam, o que eles chamam, ao ponto, que é quase crua. São gostos diferentes, então, são satisfações diferentes. E é isso aí que vai dizer o nível da qualidade. Dentro das organizações, nós vamos dar aqui uma visão geral, né? E aí, professor, mas isso aí eu vou usar no meu trabalho? Vai! Veja só. No primeiro momento, nós temos uma visão, estabelecemos a missão, a nossa visão, nossos valores, os nossos princípios. Analisamos o que nós somos bons ou o que nós somos fracos para fazer. Olhamos o mercado e vemos o que ameaça o nosso negócio ou o que é oportunidade. Veja só, pessoal, muitas das coisas, situações no mercado, podem ser vistas com visões diferentes. Ora, se ver como uma ameaça, ora como oportunidade. E aí, professor, como assim? Não é mesmo? É, imagina só, no período da pandemia aí, tivemos aí uma série de restrições, não é isso? Tivemos, muitas ameaças para muitas organizações, lockdowns, usar máscara, não sei o que, e tal, aquelas coisas todas, tudo, não é isso? Tivemos muita coisa nesse sentido, não tivemos? Tivemos. Isso aí foram ameaças, né? Ah, restaurantes, pizzarias, não sei o que, turma. Mas aí tinha, lá, uma indústria de confecções, né? E forçou, opa, tem uma oportunidade aqui, agora o pessoal vai usar máscara para me produzir máscara. Vou bamburrar de ganhar dinheiro fazendo máscara. Oportunidade. Ah, o pessoal que trabalhava com entregas, opa, oportunidade, o negócio agora está bom, todo mundo está fazendo compras e pedindo para ser entregue nas suas casas. A partir dessa análise interna e externa, é que se estabelece os objetivos de longo prazo, num planejamento estratégico. E esse planejamento estratégico, nós fazemos um desdobramento deles, dividimos as atividades em objetivos departamentais. Aí é a parte financeira, a parte de produção, é a parte de vendas, de marketing e tudo mais. Mas dentro dos planos operacionais, nós vamos ter a parte em que cuida da produção, aquele dia a dia mesmo, que a gente chama de operações, a produção do dia a dia. Mas também, podemos estar desenvolvendo novas técnicas de produção ou novos produtos e aí são os projetos. Feito tudo isso, nós avaliamos os resultados e trazemos as informações de volta, tanto para o nível estratégico, nas visões, nas análises e restabelecemos os nossos objetivos, objetivos, refazemos o nosso plano estratégico, realimentamos tudo. E o que for preciso ser alterado, alterado. O que não for preciso ser alterado, confirma-se para que possa-se continuar o processo produtivo. E como característica do projeto, nós temos que ele tem um início e um fim bem definido. É original, porque traz coisas novas, diferentes. Professor, mas eu vou fazer só uma reforma na minha casa. É a casa é tua, específico, a característica lá da reforma do teu quarto, a pintura, como é que você quer que pinta, o piso é diferente, então tudo isso é original, pode ser considerado um projeto. Os projetos também têm um resultado incerto. Ah, pode ser que eu não gostei da pintura do quarto e tal. E aqui, temos um foco na integração. E isso, nós estamos colocando aqui, são ideias que são transformadas em produtos ou serviços novos ou melhorados. Operações, pessoal, é o dia a dia da organização. É aquilo ali, é aquela rotina. Todo dia tem que fazer tudo, é a mesma coisa, todo dia. É permanente, porque eu não vou ter um tempo para parar aquilo. A menos que eu vá lançar um novo produto, tirar um produto de linha, coisa assim. É repetitivo, porque faz sempre a mesma coisa. É um resultado previsível. Ah, se eu vou produzir pão, então eu estou previsão de produzir pão, pão, tudo bem previsível. E o foco está na gestão e na disciplina. E aqui, pessoal, nós vamos ter que os nossos produtos ou serviços, teoricamente, sempre iguais. Ou com levíssimas variações. Admitida dentro do processo produtivo. E aí, temos as relações entre estratégia, projeto e operações. Vemos que a gestão estratégica define qual é a estratégia, seleciona quais são as iniciativas, estabelece os objetivos. Os projetos trazem novas ideias, novos produtos. E as operações colhem o resultado, porque aí vai estar produzindo. Aqui, pessoal, no projeto, eu estou em uma fase de investimento. Vamos colocar em termos de exemplos para vocês. Aconteceu aí esse período da pandemia. E aí, o planejamento estratégico da indústria farmacêutica, dos laboratórios, foi o que é, opa, vamos desenvolver novos produtos e tal. Vamos desenvolver novas vacinas aí para controlar essa pandemia. E tal, tal, a decisão estratégica, tal, estabeleceu o objetivo. Entrou-se no projeto para desenvolver a vacina. Desenvolvida a vacina, feito o teste, entregou-se para a operação. E agora, a operação produz em escala contínua as vacinas para ser aplicada nas pessoas. Essa é a diferenciação. Mas a gente precisa entender também, que às vezes, quando agrupa muitas coisas, agrupa muitas coisas, aí nós precisamos ter o entendimento de que é projeto, que é programa e que é portfólio. Bom, vamos entender aqui assim, um portfólio como sendo aqui a educação. A educação, a gente pode considerar dentro de um contexto de governo, dentro de um plano plurianual de governo, a educação como sendo um portfólio. Dentro da educação, nós temos programas diferenciados, que é o programa de educação infantil, o programa de educação fundamental, o programa de educação básica, e aqui um programa para educação técnica. Dentro do programa de educação técnica, nós temos aqui um projeto, que é o curso de serviços jurídicos, nós temos um projeto que é um curso de enfermagem, um curso de outro e tal, e tal, e tal, certo? Então, podemos ter vários projetos dentro, ou com o nosso curso concomitante, é um projeto, aí tem um curso técnico lá nas escolas, é outro projeto, o integrado, e assim vai, tá? Sim, para vocês terem ideia de quando se falar em portfólio, programa e projeto. E ontem, nós chegamos, né, na aula passada, nós chegamos até esse ponto aqui, que falar, começar a falar com vocês sobre o ciclo de vida e gerenciamento do projeto. Veja só, nós partimos lá de uma necessidade, ou uma ameaça, tivemos uma ideia, e essa ideia agora, nós precisamos fazer ela, então, nós temos um processo de iniciação desse projeto. E aí, é onde nós vamos formalizar a nossa ideia, nomear quem vai ser o gestor, quem vai ser o gerente do projeto, formar a equipe, né, aqui, nós vamos estar formando a nossa equipe. Depois, vamos passar para a etapa do planejamento, que aí, nessa aqui, o propósito aqui, é detalhar o nosso plano do produto, ou do serviço, ou de como nós vamos executar esse produto ou serviço. Entramos numa nova etapa, que é a execução. Não planejamos? Então, agora, nós vamos passar para a execução. executado, nós vamos partir para o encerramento. Aqui, a finalidade é finalizar as atividades administrativas do projeto e finalizar o projeto. Vamos trocar isso aqui de miúdos para vocês. Vamos imaginar que uma ideia aqui é fazer uma ligação entre duas comunidades e que precisa de uma ponte. Formalizar a ideia aqui é dizer assim, olha, para fazer a interligação entre as duas comunidades, nós precisamos de uma ponte. Essa é a ideia para melhor, é uma ponte, uma ponte estalhada, é uma ponte de outro tipo e tal, essas coisas e tal, e tal, e tal. Aqui, no planejamento da ponte, nós vamos fazer toda a parte de planejamento da engenharia que vai ser, fazer a planta, calcular, fazer os cálculos das fundações, essas coisas, quem é que vai, quanto nós vamos precisar de cimento, quanto vai precisar de ferro, quanto vai precisar de pessoas, e tal, e tal, e tal, é um detalhamento aqui. E aqui é onde se faz o orçamento, o cronograma para a execução e tudo mais. Aprovado ele, parte-se para a construção da ponte. Concluído a construção da ponte, aqui nós tivemos lá para construir a ponte, era uma pontinha grande, nós fizemos lá no canteiro de obra, lá tivemos um escritóriozinho lá para atender as pessoas, não é isso que faz nos canteiros de obra? Tem lá uma casa para atendimento, um restaurantezinho, um banheiro e tal. Finalizado, nós partimos para encerrar esse projeto, e aí eu preciso encerrar as atividades administrativas desse projeto. Quer dizer, aí eu contratei engenheiro, eu contratei pedreiro, eu contratei ajudante disso, eu contratei aquilo, eu aluguei máquina, equipamento, e aí eu tenho que encerrar esses contratos todos e chamar o cliente, e formalizar a entrega do projeto. Olha a ponte, está pronta, está aqui, faça suas análises, suas fiscalizações, e tal, aí aprovado, entregamos o projeto, encerrou-se o projeto. Entendido esse ciclo? Agora nós precisamos começar a transformar essa ideia agora. Primeiro, vamos trabalhar nesse processo de desenvolver a inicialização, formalizar a ideia. Então nós partimos aqui primeiramente. Vamos trabalhar em cima dessa parte, depois nós vamos nas outras etapas também. É esse espaço que nós vamos trabalhar agora para vocês, no primeiro momento. Professor, vai ter isso aí no nosso trabalho? Tem, vai ter. Vai ter também. Eu vou trazer para vocês, inclusive aí, já tem uma sugestão de temática. A gente vai trabalhar com vocês direitinho. Aqui, pessoal, para fazer essa primeira fase, nós podemos utilizar aqui duas técnicas muito boas. Design Think e Canvas. Então vamos compreender um pouco mais a respeito dessas duas técnicas para que vocês possam estar desenvolvendo bem. Então vamos só marcar aqui de forma mais diferente aqui. Então vamos ver aqui Canvas. É uma técnica utilizada para desenvolver o projeto. Foi desenvolvido para diminuir o esforço de planejamento dos empreendedores. Simplificar esforço de planejamento de empreendedores. aqui, pessoal, o Business Canvas foi desenvolvido lá no Vale do Silício nos Estados Unidos para conceber negócios novos ou startups. Conceber negócios novos ou startups. Esse modelo Canvas permite que a gente possa ter uma visualização de todo a nossa ideia, nosso empreendimento em uma única página ou slide ou quadro. É uma técnica que utiliza conceitos de Design Thinks ou de criatividade de solução de problemas não convencionais. Então, veja só. Para a gente poder visualizar em uma única página, foi desenvolvido um modelo, uma pagina em que nós colocamos o quadro em que nós vamos ter alguns pontos-chave, alguns quadrinhos que nós vamos colocar as nossas posicionamentos para formalizar ou deixar essas ideias mais claras. Veja só. Nós vamos ter aqui dentro das chaves quais são as atividades-chave, qual é o valor da nossa proposta. vamos trabalhar se há relacionamentos com os clientes, os segmentos de clientes, vamos ver quais são os recursos-chave, qual é a estrutura dos nossos custos, as parcerias que devem ser realizadas, quais são os canais utilizados e o fluxo de receita. Traduzindo isso para cá, nós pegamos um modelo mais plano para que a gente possa ver. Acaba sendo bem divertido fazer isso, pessoal. Acaba sendo bem divertido, então vamos avançar um pouquinho mais para a gente conhecer esse projeto canvas. Então, está aí uma tela, tirem o print dessa tela, tirem o print que vocês vão montar, uma página, um quadro, uma coisa assim, uma tabela, seja ela digital ou seja uma folha de cartolina. Primeiro, vou dizer só, nessa ideia, você vai estabelecer qual é o nome do teu projeto. Estabelecer qual é o nome. Aí, qual é o teu propósito? qual é o teu propósito estratégico desse projeto? Qual é o título do teu projeto? Se não me engano, a temática está relacionada à realidade nossa, a nossa realidade. Qual é o propósito? A minha realidade, a realidade do, minha realidade pessoal no município e tal, minha realidade junto do trabalho da escola, aí vocês vão dar o título do projeto. E qual é o objetivo estratégico? Conhecer, por exemplo, conhecer a minha realidade para que eu possa melhorar. É um objetivo, conhecer, eu preciso me conhecer. E aí, pessoal, vocês vão estar dividindo cada um desses quadrinhos, aqui, cada um desses quadros, cada um desses quadros aqui tem alguma coisa a ser anotado e é o que nós vamos anotar. Vamos apagar isso aqui para a gente comentar uma por uma para vocês facilitar. Então, montado esse quadro, professor, mas eu não tenho essa cartolina desse tamanho, não. Olha, você pode também pegar uma folha de caderno, uma folha de papel A4 ou qualquer coisa assim e fazer isso uma folha de cartolina. A princípio, pessoal, eu vou dizer para vocês o nome do projeto, vocês colocam lá no cabeçalho, o propósito do projeto, colocam no cabeçalho. A princípio, se vocês forem fazer essa divisão, não precisa necessariamente dividir nessas mesmas proporções, mas desde que estejam esses campos vai ser legal trabalhar com eles. Faça essa divisão a lápis que se você precisar modificar aí você vai colocar assim, qual é o objetivo qual é o objetivo do teu projeto. Aí é sempre, pessoal, você vai usar verbos no infinitivo. Mas se você tem um objetivo, você precisa ter qual é a justificativa, por que é que eu estou desenvolvendo isso. Aí você pode fazer uma listagem dos principais problemas que você tem. E depois você vai colocar quais são os benefícios, eu fazendo esse projeto, quais serão os benefícios, quais serão os ganhos que vamos ter. Aí você já tem a tua justificativa, teus objetivos, teus benefícios. Mas assim, dentro dessa ideia, quais são as características que você tem. Aí você faz uma descrição, uma breve descrição, utilizando o máximo que você tiver a respeito das características. E aí vamos partir para o nosso escopo. e dentro do escopo você vai colocar dentro do escopo o que realmente deve ser feito e o que não deve ser feito. Ah, isso eu vou fazer, eu não devo então me preocupar com o futuro, eu estou falando da minha realidade atual, então eu não preciso falar daqui 50 anos, não, o que vai acontecer 50 anos para frente, eu vou tratar em outro momento, o projeto agora é eu conhecer a minha realidade local. aí você vai colocar as partes interessadas ou os stakeholders, né, ou equipes, né, que vão estar participando, aí você, é você mesmo, é isso, ah, o professor, que vai prestar algumas orientações aí no local, ah, o professor Jorge também, que vai passar algumas ideias, tem aí depois a secretaria da escola que você vai apresentar, né, temos aí a nossa aula que tem uma apresentação, então você tem aí, né, todas as partes interessadas para mim. Mas aí você tem também as tuas premissas e restrições para você desenvolver esse trabalho. É, professor, eu não tenho livro, eu não tenho computador, né, são as tuas premissas que você vai colocar. e aqui a entrega que você vai ter. Mas antes da entrega, pessoal, podemos ter a questão de impactos, riscos. Ah, se eu deixar para fazer esse projeto de última hora, nós vamos entregar, é para entregar no dia tal, aí eu vou deixar para escrever só de última hora e tal, que eu vou botar no computador, tudo bonitinho e tal, vou deixar para fazer isso aí só na avés. Porra, faltou energia. É risco? É. E outros mais. E dentro da entrega, né, você vai fazer um relato desse projeto. Bom, com relação a esse relato, pessoal, a gente vai trazer para vocês um modelo bem direitinho para vocês depois, como é que eu vou escrever esse relato. mas assim você já vai ter, ao trabalhar aqui, tudo isso aqui, você já vai ter todo um esboço e tudo aqui, quando você for escrever teu objetivo lá no teu relato, na tua entrega, você já trabalhou ele aqui, você já trabalhou aqui, a tua justificativa, você já trabalhou, os benefícios, você já trabalhou, as características do teu produto, já está aqui, o teu escopo, o que você vai entregar, está aqui também. as tuas premissas de restrições, os teus riscos, mas ao fazer também o teu projeto, você vai ter o que? Saber quais são as datas para entrega, para você saber quando é que você vai concluir. Eu vou trazer na próxima aula para vocês, esse cronogramazinho para entregas. E aqui, qual é o investimento que você vai fazer? Ah, professor, eu vou ter que comprar uma, adquirir aqui, eu conseguir uma folha de cartolina para mim fazer esse canvassinho. É isso aí mesmo. É a cartolina, é a caneta, é o lápis, é a borracha, esses são os teus investimentos que você vai fazer. Ou então, outros investimentos, depende de cada um que vai fazer. Então, está aí um esboço geral de canvass. aí eu trouxe novamente, é o mesmo, é a mesma tela, só que aqui eu rabisquei e aqui eu deixei ela para vocês tirarem um print bem direitinho, ficar bem bonitinha para vocês. então vamos começar também a escrever algumas coisas aí, né? Vimos aí que é uma ferramenta técnica, visual, participativa que explica a colaboração. Então, se permite, dentro do canvass, você poderá ter essa visão aqui em uma única página. ao você ter essa visão, você pode conversar com os colegas, seja da equipe ou seja de outras, do ensino médio ou de outras áreas, participação, porque as pessoas podem também colocar alguma ideia, tudo mais, trocar ideias com vocês e colocar lá as ideias para você poder fazer as suas reflexões. E também permite aqui que o registro das colaborações é eu vou retornar aqui, pessoal, porque ali ficou na tela de vocês vai ficar borrado. Então, para que vocês tenham essa tela aqui bem limpinha, eu vou apagar tudo isso aqui, tá? Para que vocês possam ter ideia bem direitinho, tá? Porque aqui, apareceu isso aqui por cima, né? Vai subir. então, essa técnica ela é visual porque você consegue visualizar tudo numa tela só, ela é participativa e ela permite também, estimula a colaboração entre vocês. Continuando no nosso Canvas, né? como resultado, né? Nesse projeto, nós vamos ter agilidade, nós vamos poupar tempo, muito tempo, nós vamos poupar tempo, nós vamos obter sinergia aqui com a participação, contribuição dos colegas, né? Isso é melhor. Também cria um entendimento comum, porque nós estamos conversando com outros, vocês vão estar conversando com outros colegas e vai buscar um entendimento. E também dá a legitimidade e um comprometimento sobre o trabalho que vai ser feito. No primeiro momento, no primeiro momento, ah, tem, vai ter muitas ideias, contribuições e tal, essas coisas assim, então, é o momento de criação que vamos estar fazendo aqui, divergindo bastante, são colocadas ideias, aqui uma técnica que pode ter usado é o brimestorm, ou seja, tempestade de ideias, são várias ideias, pá, 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 né? Aí depois, dentro dessas ideias, vocês vão fazer escolhas, e aí é convergir, vão fazer escolhas. Ah, professor, mas a temática não já está definida? Tá, mas dentro dessa temática, está lá na minha realidade, e aí você vai colocar a tua realidade na escola, pode ser na escola, a tua realidade na família, a tua realidade no mundo do trabalho, ou a tua realidade no contexto do teu bairro, a tua realidade no contexto da cidade, do Brasil, do Estado, do Brasil, do mundo, do universo, são ideias, então você colocou, ah, muitas ideias, depois você vai estar refletindo e vendo essas ideias, analisando essas ideias para fazer escolhas delas, e aí, trouxemos no pano de fundo aí, ao nosso canvas, trouxemos aí no nosso pano de fundo o canvas, aqui pessoal, no fundo aqui, nós temos aqui o nosso objetivo, nós temos a nossa justificativa, e temos os nossos benefícios, a pergunta chave aqui, é, por quê? Por que que eu tenho esse objetivo? Por que que eu tenho essa justificativa? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por que esse benefício? Por quê? Aí é que quando nós vamos falar das nossas características, das características do nosso produto, do nosso trabalho que vamos fazer, e do nosso escopo que vamos fazer e o que não vamos fazer, é o quê? veja pessoal, no fundo ali está o nosso canvas, coloquei essas faixinhas por cima do nosso canvas, da nossa tela, quando nós pegamos essa telinha amarela aqui, que está os stakeholders, nós estamos vendo assim, quem? Quem são as pessoas interessadas? Ah, é o professor Jorge, é o professor, é, é, não, é a escola, é o diretor da escola, é a direção da escola, tal, e aí, vocês vão colocar aí, essas são as partes interessadas, e aqui, quando nós estamos falando aqui de riscos, né, orçamentos, tal, o que vamos entregar, nós estamos colocando aqui, como vou fazer isso, é o como, e quando nós colocamos aqui, umas datas, investimentos, nós estamos colocando, quando, e como, né, o nosso relatório aqui, né, aqui é o nosso relatório, aqui são os nossos riscos, é isso, que estão lá, então é o como, então vocês têm, essas, cinco cores, e temos aí, cinco perguntas, que vocês vão estar, fazendo, para, o nosso projeto, para o projeto, você tem lá, o nome do projeto, tem um propósito, qual é o meu propósito, mas por que que eu vou, por que que eu tenho esse propósito, por que, aí você vai explicar, né, ah, é porque eu vou, né, me conhecer melhor, né, eu vou ter uma, uma possibilidade, de conhecer melhor, a minha inserção, na realidade, aqui do meu bairro, da minha cidade, da minha comunidade, e por que, porque eu vou me sentir melhor, quais os benefícios, eu vou construir, novos amigos, né, vou compreender melhor, então é isso, tá, traçado aí, então, é preciso praticar, um pouco, agora, né, é preciso praticar, um pouco, para vocês começarem, a aprender, como preencher, né, esses quadros, estão sentados, aí, ó, aqui, essa equipe, aqui, pessoal, fez lá na parede, né, marcou lá na parede, um quadro, e aí vai colando, os papeizinhos, né, esses amareli, essas cores, aqui, né, são papeizinhos, né, que ele vai, escrevendo de uma maneira simples e direta, aqui, a preocupação não é fazer uma, uma redação perfeita, tá, aqui, o propósito é vocês desenvolverem, escrever alguma coisa, de uma maneira bastante simples e direta, que vocês compreendam, então, qual é o objetivo, aí você vai fazer aqui, você vai pegar aqui, ó, um papelzinho, vai colocar aqui, ó, escreveu, grudou lá, tá, grudou lá, um papelzinho, o teu objetivo, a tua justificativa, aí você pega lá, um outro, não é, pega aí, um papelzinho, colocou lá a tua justificativa, quais são os benefícios, opa, quais são os benefícios, aí você escreve no papelzinho, gruda lá, e assim vai, para todos os outros, tá, e assim vai, para todos os outros, você vai, colando, os teus, post-its, e também, as contribuições, dos colegas, aí foram as tuas, mas se tiver algum colega, que você consultou, então, ou a equipe, o trabalho pode ser em equipe, vocês vão estar também, colocando ideias, de outras pessoas, né, olha aqui, aqui, vão colocando as ideias, aqui e tal, né, ok, por que isso? E isso aí, pessoal, vocês vão colocando, de maneira simples, que quando for o momento, em que vocês forem fazer, desenvolver, o relatório de entrega, aí vocês vão estar, no tópico lá, do relatório de entrega, qual é o objetivo, mas você já fez, todo um esboço, e professor, isso aí parece, técnica de redação, técnica de redação mesmo, técnica para vocês, que digirem depois, o teu relatório, tá, veja pessoal, o que eu coloquei aqui, nesse quadro aqui, olha aqui, vários, né, professor, mas não dá para ver isso aí, não dá para ler isso aí, não, não precisa ler isso aqui, agora não, porque aqui, está vendo, só para vocês terem uma ideia, né, ter uma ideia, que é, vai preenchendo esses quadros, com post-it, então, vocês vão fazer a primeira sessão de pensamento, né, vamos fazer a primeira sessão, aí, a primeira sessão, que nós vamos estar fazendo aí, com vocês, vocês vão estar fazendo, primeiro aqui, vocês podem, imaginar, né, embora exija uma, ainda não tem, bastante claro, a respeito aí, de qual o tamanho de grupo, mas aí, vocês podem estar pensando aí, primeira sessão, formar um grupo, né, aí, pelo menos cinco, para vocês terem ideia, embora depois, vocês possam fazer o relatório, um pouquinho diferente, se for individual, um pouquinho diferente, do outro, mas se for em equipe, vocês já tem, o trabalho em equipe, nesse momento, escolhe o projeto, a partir da temática, que for colocada, vocês vão escolher o projeto, a minha realidade, no bairro, né, minha realidade, na cidade, minha realidade, na escola, né, minha realidade, como profissional, e tal, e aí, entra-se, o preenchimento, do canvus, aqui, pessoal, é sem explicação mesmo, vocês vão colocar, do jeito que vocês imaginam, sem explicação, né, que, conforme vocês, estão entendendo aqui, tudo, como dá o seu entendimento, aí, vocês vão preenchendo, e botando lá, pá, 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 tá, certo? Aí, vamos ter, né, queridos professores, aí, vocês vão fazer, uma, sessão, primeiro, para fazer o ajuste, no canvus, até para ver, né, se, o que está sendo, colocado ali, em cada quadrinho, se é pertinente, né, ah, por exemplo, o que pode não ser pertinente, né, é, você pode estar descrevendo, o teu objetivo, lá, onde você tem que, é, colocando, qual é a descrição, do teu produto, ah, não, meu objetivo, é fazer um produto, é, 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 fazer um livro, que vai ter tantas páginas, não sei o que, e tal, não sei o que, isso não é objetivo, objetivo, então, aí, vai ser, esse ajuste, que tem aí, essa é a primeira parada, é, a primeira parada, para vocês, depois, vamos a uma terceira parada, que aí, é um ponto de fazer um alinhamento, o alinhamento, dos conceitos, que estão ali, em cada, da, da, relativa à temática, né, então, trouxe novamente o canvas aí, para a gente colocar, então, tem lá, objetivo, produto, serviço, restrições, riscos, e tal, tudo lá, aí, começamos a preencher, né, começamos a preencher, a primeira parada ali, ali, conceito, né, então, olha só, no primeiro momento, né, quando se fala em objetivo, nós vamos estar, utilizando, né, verbos no infinitivo, e veja que, dentro das, do, do, aqui, nos verbos no infinitivo, veja que, não se confunde, com o trabalho a ser feito, então, os verbos no infinitivo, dizem, não confundir com o trabalho que vai ser feito, ou realizado, ou entrega do produto, ou serviço, na justificativa, por exemplo, aí, pode ser, olha, falta de, não sei o que, eu tive, a minha realidade hoje, assim, porque eu tive falta de, sei o que, minha família, ela tem falta de recurso e tal, né, ok, ou então, assim, olha, a minha, a realidade no meu bairro lá, que eu me insiro no bairro lá, 90% ou 100%, ou, percentual lá, dos meus colegas, né, não sei o que e tal, bota lá, e os benefícios, né, para cada um problema que você colocar, qual é o benefício que você tem? Ou então, se você colocou um benefício, esse benefício, ele decorre de qual problema? A minha realidade hoje, né, é, eu tenho dificuldade, é, no estudo de matemática, porque, eu não estudei, aí, qual é o benefício? Então, eu estou desenvolvendo o meu trabalho, agora eu vou estudar matemática, eu vou melhorar, então, e assim vai. Lá, na característica do produto, e aí, vocês vão colocar o quê? O foco, qual é a característica mesmo do produto? Tá? É o meu relatório, é um relatório meu, que vai demonstrar a minha realidade, nua e crua. aí, passado, um tempo, vamos para o segundo dia, né, vamos lá, porque é o momento de nós aprendermos, né, construir, medir, e aí, nós vamos estar, agora, numa nova etapa, no segundo dia, eu já fiz muita coisa, aí, eu dei uma pausa, e vamos para uma segunda etapa, né, é onde nós vamos, vocês vão estar fazendo, uma revisão, do Canvas, então, teve, apresentaram aí, discutiram, né, então, aí, agora, conversando aí com o professor local, vocês vão estar vendo aí, a seguinte, a, é, vendo as explicações, que vai dar, para cada situação, que vai acontecer, vocês vão estar, é, fazendo uma revisão, opa, o, o professor identificou aqui, professor, que eu estava fazendo a descrição, do produto meu, do produto, eu estava colocando lá, no objetivo, então, estou revendo, tá, já colocou para lá, ah, sim, dentro da justificativa, eu coloquei um problema, mas, para mim, eu desenvolvi o projeto, não, não coloquei qual é o benefício, ou vice-versa, tá, e isso, é o que vocês vão estar fazendo, então, a segunda etapa, né, então, tá aí, muita coisa já, para vocês, né, é, coloquei aqui, já preenchido, tudinho, numa segunda parada, aí, você já tem os objetivos, para não confundir, faltam, não sei o que, aí, o escopo, né, para cada característica, que eu coloquei lá, no produto, eu tenho que me perguntar, quais trabalhos, vão ser realizados, ah, se eu estou colocando, na realidade do bairro, então, eu vou ter que fazer uma pesquisa no bairro, eu vou fazer um levantamento da situação do bairro, ah, se é da escola, eu vou fazer um levantamento, como é que é a situação lá na escola, né, ah, eu vou fazer o meu trabalho, a minha realidade na escola, então, você vai colocar, não vou tratar de assuntos do bairro meu, vou tratar de assuntos somente da escola, essa é a minha realidade na escola, ou, ou então, vice-versa, né, se você vai falar do, a tua realidade, no, na tua família, no teu bairro, alguma coisa assim, ah, eu não vou tratar da escola, então, pronto, tirei a escola fora, né, quem é que pode ter interesse nisso, né, aí, quem vai participar, né, e aí, lá, nas restrições, né, para cada uma pergunta, quais são as condições e regras, né, que tem que ser obedecidas, e os riscos, né, aí são premissas de riscos, né, pelo menos deve ter alguma, né, que pode, o que pode dar errado nessa história, né, então, vejam que eu coloquei várias setinhas aí, para vocês verem, né, bem direitinho, que veja, que aí nós temos todas as etapas, para vocês, tá, demonstrei aqui, que são pontos-chave, que vocês vão fazendo perguntas, para ir preenchendo o teu canvas, um exemplo prático aí, que a gente tem, vou mostrar aqui um exemplo prático, para vocês, fica mais fácil, visualizar aqui, tá, dentro de um exemplo prático, tá aí, olha o canvas prontinho aí, ó, é, aqui pessoal, um protótipo, né, que, a, foi desenvolvido ali, por um, um, um grupo aí, é, que fez, a, aí um projeto, né, uma pesquisa, de mostrar aí, uma lareira, né, né, então aqui, né, primeira etapa, foi o protótipo construído, né, as caixas embutidas, né, a pintura, que foi feita, né, as linhas de desenhos, a pintura feita, né, e aqui, no final, tem uma, lareira, tudinho, a primeira parte aqui, toda ela, estava no projeto, né, essa primeira parte aqui, toda era projeto, e aqui, é, a, entrega, perceberam? Então, vocês podem fazer, prototipagem, também, né, ou então, podem, também, é, fazer só o esboço, descritivo mesmo, aqui, para vocês terem uma ideia, bom, ali, feito, a primeira etapa, aí, vamos ter uma terceira sessão, que aí, vocês vão fazer uma revisão, né, de acordo com, né, foi feita aquela primeira revisão, vocês ajustaram, e aí, vão conversar novamente com o professor, é, para fazer novas explicações, né, e fazer revisão do Canvas, novamente. E aí, vocês vão ver, vão fazer um Canvas, né, partindo do zero, na sequência, que cada grupo vai escolher, uma ou duas pessoas, né, e aí, temos que fazer uns, um pitch, né, do stop, ou seja, paradas, e vamos, simular, né, uma banca, para avaliar, vamos, primeiro momento, você vai estimular, pega alguns colegas, você, olha, dá uma olhadinha aqui, não, né, é, o, o chart tank, que é exatamente, uma banca, pessoas que vão, né, dar uma olhada de como é que está teu trabalho, para fazer, pitch do projeto, esse pitch, pessoal, nada mais é, do que uma apresentação, resumida, aqui, pessoal, é duração curta mesmo, três, quatro, cinco minutos, alguma coisa, aqui, aqui, o objetivo aqui, é, despertar interesse em outras pessoas, ou que, nos patrocinadores, aí, nos professores, na escola, nos colegas, e tudo mais, né, ou seja, ou ter as, suas partes interessadas, né, e até mesmo, se for o trabalho em equipe, também, despertar interesse na equipe, nesse pitch, pessoal, apenas, informações essenciais, esse pitch, pode ser apresentado, de forma verbal, ou também, pode estar apoiado, em, em páginas, alguma coisa, aqui, pessoal, nessa ideia, aqui, né, né, vocês vão estar, desenvolvendo, vendo aqui, o seguinte, olha, qual é, a oportunidade, que o projeto, visa atender, a nossa justificativa, qual é o objetivo, o que se espera ganhar, com o projeto, são os benefícios, o que pretende, entregar ao final, seria, descrição do nosso produto, ou nosso serviço, qual é a solução, que está se propondo, é uma visão, do escopo, uma visão macro, tá, pessoal, aqui, a visão macro, não é micro, e, o que é, o que está buscando, precisando do público, que está, apresentando, o que, recomenda-se aqui, construir uma pergunta, para vocês, construir uma pergunta, para dizer, o que que se está, buscando, ou precisando do público, o que que vocês, querem, né, buscar lá, aí, pergunta para o professor, para o professor Jorge, aqui, para a escola, ou, para quem está, se quiser fazer perguntas mesmo, bem direto, aí, você formula a pergunta, esse é o primeiro, o primeiro pitch, exemplo, aí, do pitch, né, da coisa, né, olha aí, olá, meu nome é, Jorge, eu sou, é, analista do órgão, do departamento, tal, ou então, eu sou, o, 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 é, como é que chama aí, a turma aí, eu sou, a Isabel, eu sou aluna do curso técnico, de recursos, é, em secretariado, da escola tal, e tal, né, isso, estou aqui para falar de um projeto, como você sabe, aqui em casa, não tem chaminé, ou então, aqui em casa, não tem isso, e tal, e tal, e você vai colocar, né, bem direitinho, eu coloquei como exemplo aí, o negócio da chaminé, né, isso inclusive, pode fazer, com que o papai noel venha, esqueça, e tal, bem direitinho, o objetivo, né, para isso, nosso objetivo é construir, e aí, tá lá, e quais são os nossos benefícios, esperamos com isso, disponibilizar um acesso, e tal, e vai, 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 e aí, descrição do produto, né, a lareira que iremos construir, será feita, e tal, isso aqui, tá, tá, tudo escrito, né, e o escopo, assim faremos o primeiro, é, protótipo, ou então, vocês vão, eu vou fazer a primeira, a, a primeiro trabalho de conclusão de curso, né, primeiro trabalho meu, inscrito, e assim vai, precisamos do seu apoio, aí é um pedido, né, professor, eu preciso do teu apoio, para isso, e tal, tal, né, e que, pode nos ajudar, né, e o, chart tank, né, vocês vão pegar aqui, o representante, que vai apresentar, fazer uma, apresentação, né, vai apresentar para as pessoas, que possam estar interessadas, apresentar para os professores, e é isso aí, nós vamos apresentar, vocês vão apresentar, esse projeto para nós, no final, tá, aqui no primeiro momento, é um ensaio, que vocês vão fazer, uma apresentação de curto tempo, cinco minutinhos, tal, dicas finais, para isso, para vocês, né, chame os representantes do grupo, pessoas conhecidas, com afinidades, tá bom, e aí, né, dessas dicas finais, aí, vou até passar para vocês, essas dicas finais aqui, né, para vocês saberem, busca sempre uma única orientação, tá, e a gente vai retomar, isso aqui na próxima aula, e começar já, lá, praticando com vocês, tá bom, um abraço, e até a próxima. E aí, Legenda Adriana Zanotto